A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realizou hoje uma audiência pública para discutir a importação de leite para o Brasil. A chegada do leite vindo do Uruguai e também da Argentina tem, na verdade, afetado negativamente a produção aqui no estado de Santa Catarina. Produtores rurais, embrapa, cooperativas e indústrias de laticínio se reuniram para debater um assunto que vem tirando o sono de quem produz leite no Brasil. É que Uruguai e Argentina estão invadindo o mercado nacional com muita facilidade e isso vem prejudicando os produtores de Santa Catarina. O governo não importa, o governo autoriza e as indústrias, as empresas que importam esse leite e que deveriam ser um pouco mais brasileiras, vamos dizer assim, para não deixar cair essa grande produção de leite que é o sustentáculo da pequena propriedade no Brasil. Além da grande quantidade que vem de fora, a crise econômica, o desemprego e a queda nos programas sociais do governo federal afetaram o setor. E se nada for feito com urgência, o estrago pode aumentar. Nós sabemos que as grandes trades estão importando via Uruguai porque não tem acordo com o Uruguai igual a Argentina, leite que vem de outros países que fazem a triangulação e entra pelo Uruguai e do Brasil. Então nós queremos colocar um basta nisso. Obrigado. Obrigado.